Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as compras de um mês de janeiro, tá? Eu sei que vocês gostam de estar comparando preços aí das cidades Meninas, ó, a gente comprou essa fralda Hang que estava a um preço ótimo em um supermercado e no outro estava um pouquinho mais caro Ela estava aqui por R$32,99 tamanho G com 48 fraldas Recompramos esse mucilão Comprei dois multissereais, aqui estava R$4,89 E esses pacotes de trelos aí que as meninas falam que na cidade dela tem também, algumas tem e outras não tem, né? Comprei um chocolate de Monaco Não lembro do preço, as coisas que eu lembro o preço, eu falo, acho que eu não lembrar eu coloco aqui passando pra vocês verem aí Esse arroz primor, ele é o branco Ele aqui estava R$2,79 Comprei quatro Comprei essa creme cracker prêmio aqui da Pilar Um biscoito da Nescau Duas sardinhas coqueiro Esse daqui é sabor limão A gente nunca provou esse sabor limão Vi hoje lá no mercado Trouxe pra ter cebola, né? Mas deve ser Com limão Comprei esse leite aqui pra Micaele Que é o que ela toma Mais um R$26,08 Sal Um café Só a Micaele que toma mesmo aqui em casa Café solúvel Esse leite estava R$3,09 Eu acho Tirol Aqui é o mais em conta que tem Esse Esse outro é R$4,09 Quase R$4,09 Quase R$4,00 R$3,99 Aí eu comprei Três Macarrão espaguete fino Que é pra adicionar o mesmo Esse aqui, ó Sua calcuringa Estava numa promoção hoje Aquele é o melhor, tá? Na região da gente Ele é o melhor Mas ele é mais caro Hoje está fazendo uma promoção muito boa Comprei aqui um tal do quinó Galinha Esse turquesa aqui, ó Feijão turquesa É um Adeline Daquela pequena Não lembro o preço, tá? Vou deixar passando aqui É Esse Da noninho aqui também Eu não lembro Esse aqui é de 220 gramas É aquele do pequenininho Que vem com sabores diferentes, né? Maçã, banana e morango A gente comprou também Esse biscoito Maria Da Vitarela Tá até com a embalagem de Natal ainda Tava R$2,99 Esse da Coquinha Da Vitarela É bem sequinho, gente Essa broça é muito gostosa, ó Bem sequinha E essa maisena aqui Sabor baunilha Que não tinha tradicional Só tinha baunilha e chocolate Então eu trouxe baunilha É... Vinagre de álcool Óleo de soja A gente comprou essa shark aqui, gente, ó O preço do quilo da shark Aí tá quanto, hein? Deixa aqui nos comentários, tá? Que tá R$16,99 Deu R$24,42 Esse pedacinho aqui Aí quando a gente comprou também Essa mortadela aqui Já perdigão Aqui tá R$6,59 o quilo Deu R$5,52 Aí pra produzir limpeza Aí pra produzir limpeza Tava na promoção Esse papel aqui Da Dualete Elite Vem R$12,99 Esse amaciante Que é o fofo Duas águas Tava R$1,29 Se eu não me engano Um bom bril Um de aço Na marca Bom Bril Detergente neutro Polidor de alumínio Esse gel aqui Pra micash Brilho molhado Fósforo R$2,99 Aqui Deixa eu pegar aqui Que caiu Tem esponja de De aço, né? Que era esponja De aço não Esponja é multiuso E eu lavar prato mesmo Fui em três aqui Só não lembro o preço Comprei um Dois quilos de Brilhante Eu comprei Mas passado De outro De outra marca Mas eu não gostei Não limpa Como um brilhante Ou o brilhante Ou o homo Ou então o arel Eu acho que É os únicos Que limpa mais Minha rebe Depois comprei O outro Tá até ali ainda Essa Pastilha Pra o banheiro Aqui Aqui Passa Menina Que eu falo É a Ávila E a Minha sobrinha Que ela não come Salgadinha Porque as vezes Ela tá aqui Então o videozinho Foi esse Meninas Pra vocês terem gostado Do vídeo Quem gostou Dá aquele joinha Se inscreve aqui No canal Tá bom? E ativa o sininho Pra receber todos os vídeos Em primeira mão Assim que eu postar Você recebe os vídeos Tá bom? Um grande beijo Pra todos vocês Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo